A gente tem mais vagas, graças a Deus, e a gente espera, nessa semana, a gente atingir o número de 3.500 vagas, que é a média nossa, desde outubro do ano passado. Secretário, como que as pessoas podem participar, como que elas podem se inscrever para aproveitar essas vagas? Peço para a população, sempre por agendamento, para ir pelo VaptVupt, o site do VaptVupt, vai lá, agendamento, vagas de emprego, e só venha no horário marcado. A gente está com a questão da pandemia muito forte ainda, então vamos evitar aglomeração. Traga documentação pessoal, e o programa Mais Emprego, do governador Ronaldo Caiado, tem uma vantagem. Se você não tiver qualificação profissional para a vaga que você está procurando, nós vamos ofertar para você um curso gratuito de qualificação profissional para você pleitear sua vaga. Às vezes a pessoa, por exemplo, já foi lá, já fez uma inscrição numa outra oportunidade. Ela é informada quando surgem essas vagas? Automaticamente ela também pode ser direcionada para essa vaga, se ela se encaixar mais nesse perfil? Ou ela tem sempre que está fazendo um novo cadastro? Não, um novo cadastro não. Ela tem que vir informando que não deu certo a última entrevista, que ela sai aqui com a entrevista agendada já. Então não deu certo a outra entrevista e ela vem pleitear a vaga. Às vezes deu certo e ela quer mudar a vaga, né? E vamos aproveitar, temos mais de 14 mil vagas de curso de qualificação sem custo para a população para ela se qualificar. Temos muitas vagas de emprego, o setor industrial está bem aquecido para a gente poder tirar os goianos que estão sem ocupação e colocar eles com oportunidade de trabalhar. Só para a gente lembrar, essas vagas que estão sendo oferecidas agora não são só para a Goiânia, são para o interior também e tem para todas as classes, categorias, enfim, para todos os setores e também para toda a idade. Quem quiser ali tentar, pode entrar. Isso, são 19 municípios, para você ter uma ideia, são 130 vagas para deficientes físicos, temos vagas para curso superior também, então mais emprego não é apenas aquele cargo mais simples, não, a gente tem vagas para engenheiro agrônomo, para engenheiro civil, para veterinário, então procure o Mais Emprego, a gente está focado em procurar vagas essa semana, como eu volto a falar, a gente vai fazer um trabalho bem grande para poder voltar até essa média de 3.500 vagas de emprego todo mês disponível para a população. E claro, dessa maneira a gente fazer a economia gerar, a gente oferecer oportunidade para as pessoas e ver, né, ou secretária, as famílias melhorando a qualidade de vida por causa da economia, que a gente sabe que está difícil para todo mundo em um momento como esse, às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes a pessoa teve que fechar aquele negócio e aí vai ter que começar como funcionário, não tem problema, gente. A questão é você ter uma fonte de renda, a questão é você ter um trabalho, né, fazer aquilo que você gosta. Então as oportunidades são muitas, o site está na tela. Só para a gente concluir, secretária, a orientação é entre no site, preencha, faça o cadastro antes de ir lá pessoalmente, justamente para evitar esse atendimento presencial, né? Isso. E se a pessoa quiser um curso de qualificação, como você disse, a empresa dela fechou, ela procura, precisa de uma nova ocupação, o curso de qualificação é gratuito. Como a gente teve um problema semana passada, com algumas pessoas querendo aplicar um golpe, né, no Mais Emprego não tem custo nenhum, nem para a vaga de emprego, para a entrevista, nem para o curso de qualificação, é gratuito todo o atendimento para a população. Se alguma coisa sair diferente disso, o nosso Instagram da retomada está à disposição para denunciar.